MÚSICA 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 De loucadas com teu santo bar Para mim, para mim, para mim Eu tenho uma paixão Trabalho o coração de quem é Para mim, para mim, para mim Eu tenho uma paixão Trabalho o coração de quem é Para mim, para mim, para mim Para mim, para mim, para mim Para mim, para mim, para mim Eu tenho uma paixão